De manhã vou te agradecer Formentares o melhor de ti Aprendi que te amar é assim Me mostraste o caminho do céu Conheci o sabor do meu Toda hora só quero a ti Eles estão a se bater Dizem não vai dar certo Vou assumir pra ti Moço, isso vai dar certo Isso vai dar certo Boringoi amotei 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 Abreia amotei Boringoi amotei Boringoi amotei Amore, 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 só você vira minha cabeça Dizem que não vai dar certo Vou assumir pra ti Nossa, isso vai dar certo Isso vai dar certo Mólingo, amore, amore, amore Mólingo, amore, amore O lingo é amor, o lingo é O lingo é Amor e amor e é má Aí só você vira minha cabeça Amor e amor e é má Aí só você vira minha cabeça O lingo é amor e é O lingo é